Vamos mais um dia em busca do nosso grande Ronaldinho Gaúcho, futuro craque. Mas temos um detalhe aqui, o UFC atualizou, tivemos mudanças aí na gameplay. E eu não sei se o Donnie também mexeu dentro do draft, a gente vai ver agora juntos, já deixa o likezão. Olha só mano, temos aqui bons jogadores, vamos pegar aqui a nossa francesa, Catotou, ou Catotou, não sei como chama. Bom, por enquanto, nenhum futuro craque, mas até que bons jogadores, né? Vou pegar o Félix, que o Rafa Leão tem outra cartinha dessas ali, que é muito boa, melhor do que essa aí que apareceu. Aparecendo bastante Icon, agora a gente foi de Figo, já temos o Kaká no time. E rapaziada, deixa o like, se você não assistiu o vídeo passado, foi um experimento que a gente fez com o Victor Roque, ficou muito da hora. Então, clica no card depois desse vídeo e vai lá e assista. Essa jogadora tem Tote, mas nunca aparece pra mim, então vamos botar um time. Por enquanto, um time até que decente. Eita, aí ó, apareceu o Luqueba, fala dele. Ele é bom, tá? Já testei ele, eu gostei do que vi. Então, vamos no time. E olha que tinha um company ali, que é bom também. Wright sempre tem aparecido. Wright tá numa fase que ela tá em todas. Temos uma dupla de zaga boa. E na lateral aqui também ficou legal, vamos pegar a bronze, que é uma boa jogadora. Já na esquerda temos, simplesmente, ninguém. Aqui deu ruim demais, amigos, mas deu ruim demais mesmo. Miranda. Cara, não é possível que o Ronaldinho Gaúcho não vai aparecer. Quem lembra do IFC passado? Que o Ginola, saiu uma edição especial do Ginola que eu não consegui por nada. Só no finalzinho do FIFA 23. Mano, assim, no finalzinho. A gente tava quase tendo o IFC novo. E aí eu consegui esse Ginola, mas, cara, eu fiquei caçando ele o jogo inteiro, praticamente. Opa, lateral esquerda aqui, maravilhosa. Então já entra aqui. Pô, a gente tem ali um quarteto, né? Defensivo muito forte. E ó, apareceu o Di Marco aqui ainda. Mano, agora o negócio é o seguinte, né? Um volante bom. E uns craques aí pra dar aquela. Olha, aí sim, velho. Musiala vai pegar a vaga do nosso Kaká, porque o Kaká não ganha entrosamento nessa tática. E ele é meio campo ofensivo. Continuamos aqui até que com bons jogadores. A 4-3-3, ela tá braba, hein? A 4-3-3, ela tá brabíssima. Só não me traz o Ronaldinho. O Cruyff sempre aparece, né? O Cruyff, ele tem uma parceria com a donainha. É impressionante. Tem Zemar. Vai ser ele. Nada do Ronaldinho, mano. Tô ficando triste. O Ronaldinho Gaúcho não quer aparecer. Ele não quer vir pro nosso time. Esse Eusebio também tá em todas, né? Impressionante. Manda o Ronaldinho e eu nunca mais peço nada pra você aí. Só o Ronaldinho. Manda ele aí. Pronto. Bota no time. Fechou. Vou embora. E eu nunca mais peço nada. Essa reta final aqui tá triste, hein? Cara, o time ficou bacana, né? Ficou um time bom. Mas... Como eu quero o Ronaldinho, ou então umas coisas meio diferentes, a gente vai montar de novo. Bom, agora novei com a 3-3. Uma pena. Vamos ver essa 4-2-2-2. Cruyff, né? Sempre ele, mano. Sempre o Cruyff. Hora de ataque. Traz Tote. Ô, louco. Não é que trouxe. É Smith. Cara, Smith, Lewandowski, Rashford. Foi bom aqui. Foi uma safra boa. Peguei a melhor delas. E a parça dela vai ser aqui o nosso grande Mbappé. Apesar de ter a cartinha Tote dele, dificilmente aparece, né, mano? É muito complicado. De volante, temos aqui 3 jogadores com 85. Vou pegar esta jogadora. E a parça dela vai ser o Pepe Lu. Aqui não foi muito bom, não, mano. Estamos precisando de volantes melhores. Veio o campo ofensivo. Gotze, será que merece uma vaguinha? Gotze, 89, né? Bom, já vi que essa tática não está com nada, ó. Nossa zaga está horrorosa. Zaga ruim eu não gosto não, mano. Prefiro ter a zaga boa do que o ataque. É que a zaga que tem que fazer a diferença. Não adianta. Vamos lá. Lateral direito. Temos a Scott, temos Lawrence. Até que boas opções. Vou pegar a Lawrence. E na lateral esquerda, também ninguém, hein? Eita, baldezinho. A cartinha dele, futuro craque, é muito monstro. Mas não foi o que apareceu. Peter, check! Para dar um ar aqui, uma esperança para a gente. Goleiro reserva, ninguém liga. Vamos lá. Agora a gente precisa de um zagueiro, pelo menos, bom, mano. Tem o lateral, né? Tem o zagueiro aqui também. Abaixa. Vamos pegar a lateral esquerda aqui, ó. A gente tira o baldezinho. Vai, fecha com o zagueiro bom, por favor. Esse time aqui, já estou vendo que a gente vai ter que cancelar ele, hein? Esse é o time que a gente vai mandar embora, mano. Não tem jeito. Como é que a gente vai jogar com isso aqui? Eita, tem cartinha, futuro craque. Por que não vem para a gente, mano? Vou pegar aqui o cheater. E aí, sai o gotes. A gente ganha o entrosamento. Ele dá uma melhoradinha ali, mas não é uma cartinha que eu gosto muito também, não. Zico. Ah, o Zico já me agrada mais. A gente vai tirar aqui o Cruyff. Vai ganhar o entrosamento. Aí apareceu um Icon Tote. Zolinha. Deixa ele aqui por enquanto. Esse time aqui, a gente vai fazer outro. Não tem jeito. Não tem jeito. Não é um time que me agradou, não, mano. Só se acontecer um milagre, tipo assim, absurdo. Só se aparecer o Ronaldinho Gaúcho. Aí eu vou para o jogo. O único jeito de fazer, continuar com o time, é aparecer o Ronaldinho Gaúcho. Ó, mas não tem jeito, não. Não está vindo os caras bons para a gente, mano. A zaga ficou fraca. Agora, até esse tag, a gente já tem um goleiro bom. Dá para melhorar um pouco aqui. A lateral direita, não, né? No fim, pegamos uma carta pior, né? Vamos fechar com quem, vai? É, não tem jeito. 4-3-3 está melhor. Vamos mandar esse time aqui para o lixo. 4-4-1-1. Ofensivo. Será que é uma tática boa? Vamos descobrir agora. Começamos aqui não muito bem nos capitães. Eu vou gastar aqui meu meio campo esquerdo, o McJean. Deixar o ataque livre para vir algum craque. Sim, eu espero. Eu vou garantir esse Haaland aqui, né? Porque o Haaland Tote também é outro que é difícil de conseguir. SA, agora a gente tem aqui o Eusébio e o Gulitão. Mas vamos de Eusébio. Meio campo central, será que vai vir algum futuro craque? Um Gerrard da vida? Hum... Esse soco. Outro meio campo central, Seedorf. Chegou o dia dele brilhar. Futuro craque que eu não testei ainda. Já apareceu umas duas, três vezes, mas eu nunca escolho ele. Sempre aparece um jogador melhor ali com ele, mas dessa vez ele foi soberano. Agora a gente vai pegar Geise. Drevin, mano. Uh... Olha ela aí, a Bright. Simplesmente é a jogadora que mais aparece, pelo menos a versão Tote dela, né? Então é bom. Opa! Temos a Girma, se eu estiver falando certo. Tá aí o Luqueba. O Luqueba é bravo, já testei. E é melhor que a outra jogadora, ele tem dois playstyle plus. Então ele tem que ser titular. Quer dizer... Não sei se titular... Opa! É isso! Essa tática aqui. Quatro... Qual é a mesma tática? É quatro, quatro, um, um, né? Quatro, quatro, um, um. Mano, três futuros craques. E tem espaço pra mais. Ainda aqui, ó. Araújo. E temos também um Laudrape. Confesso que eu prefiro o Araújo, apesar de ele ter 90 de classificação geral. Mas vou dar uma chance pra ele, vai. Vamos dar uma chance pra ele. E no gol? Será? Será? Não, não, não. A gente não pode ter goleiro ruim, Doninho. Tem que ter um goleiro bom. Isso! Mandou o Ederson. Alisson. Vamos de Alisson. O Alisson é bom nesse jogo demais. Cara, gostei. Já veio três futuros craques. Eu acho que eu sempre consigo dois, né? Sempre consigo dois. Mas, assim, três. Eu não lembro se foi recorde. Se não foi recorde, a gente tá num número bom. Sérgio Ramos, zagueiro, apareceu. A gente pode botar ele pro time também. Cara, melhorar os lados do campo. A gente tá precisando de pontas. Tem que se ligar nas pontas. Temos outra brasileira. Temos aqui a jogadora americana. Também vou pegar ela. Ó, a gente tem que melhorar os dois pontas. Conseguir jogadores de qualidade. Não tá vindo, mano. Não tá vindo. Carrasco. Bora, Donnei. Bora, 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 bora. Capricha. Começa. Uh, Neymarzinho de gelo. Faz o meio campo. Faz. Coisa linda. Cara, juntamos Neymar e Roberto Carlos. O que é muito bom. Será que vai vir alguém pelo lado direito? Cruyff sempre ele, né? Impressionante. E aí ele pega a vaga do Eusébio aqui. Outro meio campo central também seria bem-vindo, tá? Muito bem-vindo. Uh, meu Deus do céu. E aí pegou a vaga do nosso ralandinho, hein? 96, filho. Tote absurdo. Esse time tá ficando monstro. Meu Deus, Donniei. Parece que me ouviu. A Ren sem Tote voltou. Ela é muito braba. Ela é muito braba. Essa carta pra mim é até bugada de tão boa que é. Traz ela pro time. Bota lá no lugar da Geise. Com todo respeito, Geise. Perdemos um ponto de troçamento? Perdemos. Mas ganhamos aqui um upgrade impressionante de classificação geral. Faltou um meio campo central, mano. Tipo, 90 a mais. Meu Deus, trouxe um Pelé ainda, Donniei. Que isso? Olha, posso até pegar o... É, não tem como não escolher o Pelé, né, gente? Não tem como, tá? Pelé, o Cruyff. Vamos juntar os dois de alguma forma. A gente não vai ter o meio campo central dos sonhos. Beleza. Vai ficar com esse soco. Mas a gente tá com um time absurdo. E é isso. Então é outra tática pra gente ficar de olho aí. 4-4-1-1. Olha isso, mano. Que time maço. Com 92 de classificação também, tá? Ficou muito forte. Eu acho que eu vou deixar a titular a Geise só por conta do entrosamento mesmo. Mas aí a gente bota a Hansen logo de início. Cara, ficou um time maço. Ficou um time maço. Ou eu posso fazer isso aqui também, né? Deixar a nossa jogadora do Barcelona e tentar um treinador que ajude ela agora. Vamos ver. Não, hein? Não levamos sorte no treinador. Beleza. Vamos pegar aqui, velho. Esse espanhol mesmo, o Cuco Zinganda. E a gente tem Neymar, Pelé e Roberto Carlos. Que deixa o jogo muito da hora. E um time maço, né? Com a Hansen, Bright e outros jogadores. Conseguimos 33 de entrosamento. Aqui tá aparecendo 32, que eu deixei a Hansen titular aqui. Mas se a gente botar a Geise, vai pra 33. E 92 de classificação. Outro time daquele jeito. Daquele jeito que a gente gosta. Agora é hora de ir pro campo. Vamos lá. Vai começar a partida, então. O time dele tem o Pelé, aquele Pelé de inverno, que é 96. Tem o Filipe Lan. Aí, ó. Um Icon Tote. E também tem um Seedriff. Futuro daque igual o nosso. Rapaz, olha o... Ah, não, mano. Já dei um presentaço, velho. Sempre assim, mano. Se você pega os vídeos, ele sempre começa perdendo. Impressionante. Impressionante. Como eu dou presente pros adversários. Boa. Seedriff. Ele é ali, mano. Ah, Van Dijk. Que corte foi esse automático? A defesa retoma. Olha. Um azar, mano. Tocu. Ai, voltou pra ele de novo. Pelo amor de Deus. Messi. Tá impedindo, não? Pra mandar pro gol. Cara, que isso, hein. Dois bate ou rebate que volta pra ele. Cara, Caio. Alisson sa... Não, Alisson. Era tua, cara. Saiu que nem um... Perdidaço. Dois a zero. Situação complicada. Cara, não posso perder assim com esse time, mano. Tá até uma tristeza, velho. Jogada agora do time. Olha o Neymar. Olha o Neymar. Desou de três dedos. Ai, cara. Cruzamento. Não deu, não deu, não deu. Chegamos bem. Tô bola. Alisson salvou. Canteio. Será que... Mano, pensei que a gente ia tomar outro gol ridículo, né? Que isso. Boa, Neymar. Agora faz o gol. Ai, perdeu. Agora. Ai, pegou de novo, mano. Cruzamento. Ai, não. De novo. Nossa, velho. Como é que pode não entrar essas bolas? Vai, vai, vai. O goleirão não paga pra ver com o Pelé. Ô, Pelézinho. Aqui. Vai. Caramba, velho. Já poderíamos ter empatado esse jogo, né? Já poderíamos ter empatado o jogo. Impressionante. Cara, não entra, velho. Não entra, mano. Olha isso. Cara, inacreditável, gente. Inacreditável. Boa. Vai, Ney. Ah, devolveu pro goleiro. Pressionou bem e cortou. Ó, Kevin fora da... Pega tudo, velho. Não, não é possível, mano. Não é possível, mano. Mano, nove finalizações contra cinco. Olha a posse de bola. O Cacilhas dele pegou tudo. Pegou tudo. Dá até um desânimo. Dá até um desânimo. Porque a gente tava com um time bom, a gente recuperou. Começamos mal. Mas, simplesmente, o jogo não quer que a gente faça gol. Não tem outra explicação. Roberto. Vai, Roberto Carlos. Ai, na hora que botar na frente pra chutar. É impedido. Cassie, esse jogo não é pra eu vencer. Mano, eu acabei de ser inormal. O que o Neymar fez? Ele perdeu o gol, cara. Foi o gol mais perdido que eu já vi na história do UFC, velho. Tem que contar que a bola do Pelé já foi suspeita não ter entrado. Mano, o cara deve estar rindo. Porque ele tá com o gol bloqueado. Não dá pra fazer gol. Ai, eu vou tomar gol ainda. Quer ver? Olha isso. Eu tiro a bola, volta pro outro. Mano. Que jogo roubado, velho. Nunca vi disso, mano. Nível absurdo. Absurdo. Na moral, não importa o que eu faça. O time vai perder. Não importa o que eu faça. Cara. Vamos tentar fazer o seguinte. Botar aqui o Cruyff pra ver. Mano, não adianta. Não adianta. Eu posso fazer qualquer coisa. O time não vai responder. Não faz gol. O Neymar perdeu um gol ali que... Na cara. Vocês viram. Impossível perder aquele gol ali. Cabeceia. Apertei o botão de finalização só. E ele mandou a bola por cima sem explicação. Tá vendo? Tá vendo? Cara, eu nunca vi disso, velho. Já tive jogos estranhos, mas... Ah, finalmente. Ah, parece que agora a porteira abriu. Não vou nem comemorar. Ó, o Cruyff. Pegou de novo, cara. Quase, quase, quase. Quebra-trave, Caio. Eu tô rindo com esse jogo, mas nunca vi tão roubado. Ah. É gol. O goleiro não pega uma. Cara, agora que eu vi que tive um jogador expulso. Nem sei que momento foi expulso, mano. Minha lateral. Ficou com um a menos. Eu nem vi o momento que foi expulso. Acabou o 4x1. Um dos jogos mais roubados que eu já joguei no UFC. Ficou assim, absurdo, 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 mano. Mano, olha isso. 14 contra 11. Mais posse de bola. Eu nem sei quem foi expulso do meu time, pra vocês terem uma ideia. Deixa eu ver se tem aqui. Cara, eu nem vi o momento que teve um jogador expulso. Só pra vocês terem uma ideia. Agora, olha os melhores momentos. Olha os melhores momentos. Cacilhas. 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 E aquele gol que o Neymar perdeu, que nem o Cacilhas pegou. Que ele cabeçou pra... Pra... Mano, esse jogo aqui foi coisa de maluco, hein. Passou a perna legal. Cara, o Cacilhas teve nota 7.5. E de 9 chutes no gol, ele fez 8 defesas. A taxa de defesa dele foi quase 100%. Muito obrigado, Doninho. Muito obrigado. A gente montou um time máximo, mas ela foi lá e acabou com o nosso time. É isso. Infelizmente, não deu. Era pra ter dado. Era pra ter ganhado esse jogo aqui. Olha, era pra ter ganhado. Porque se a gente faz mais gol, primeiro que a gente consegue inibir um pouco ele. Segundo que poderia ter sido do 5x4, 6x4, sei lá. Mas o Cacilhas pegou até pensamento. Mano, vou embora triste, que a gente conseguiu o Neymar, o Huberto Carlos. A gente conseguiu o Pelé, aquela Hansen lá na direita. Ai, muita gente boa. A gente foi garfado. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.